Olá, sejam bem-vindos ao programa Em Busca do Amor. Você que enfrentou uma decepção amorosa, você que carrega uma dor na sua alma devido ao insucesso amoroso, eu quero dar a você hoje a oportunidade de você buscar a sua reconstrução interior e recuperar tudo aquilo que você perdeu, porque quando uma pessoa traz dentro de si uma frustração, ela fica impedida de sonhar e de olhar para o futuro com a mesma perspectiva de antes. Talvez você diga, mas a minha vida acabou, porque eu investi tempo, eu abri meu coração, eu entreguei meus sentimentos e hoje eu carrego a traição, eu carrego a rejeição, eu carrego a dor de ter sido trocada, mas você não pode parar a sua vida nesse episódio e cancelar tudo mais que existe de belo e tudo aquilo que Deus com certeza quer fazer na sua vida. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, foi quem mais sofreu rejeição, desprezo, humilhação, foi aquele que deu todo o amor e em troca recebeu a cruz. Deus, então Deus entende muito bem o que você está passando. Continue aqui na nossa companhia, que nós vamos dar a você as ferramentas necessárias para você lutar e alcançar a transformação. Eu começo o programa colocando este depoimento e eu já volto. Minha vida sentimental sempre foi uma vida sentimental derrotada. Eu achava que todos os homens eram iguais. Quando se trata de relacionamentos, quais os caminhos você tem escolhido para a sua vida? Eu tive uma relação no meu primeiro casamento, onde eu traí. No segundo casamento eu também tive a traição da minha parte e o terceiro casamento foi uma traição conjunta. O primeiro foi dela e depois da minha parte também. Até porque eu não visava o casamento. Eu visava o corpo, eu visava a pessoa. Então a minha vida sentimental sempre foi nesses altos e baixos. Eu vim de uma família destruída, uma vida sentimental. Minha mãe não era feliz na vida sentimental. Cresci sem conhecer meu pai. Então vinha assim, eu pensava, quando eu crescer eu vou casar e vou ter filhos e vou viver para o resto da vida com meus filhos, com meu marido. Só que não foi assim que aconteceu. Conheci o pai dos meus filhos, fui morar com ele. A gente conviveu durante 13 anos e vivi um casamento destruído. Eu ficava sozinha, ele saía, ia para a balada, chegava de madrugada. Eu me sentia muito triste, vazia. Eu tinha muito complexo inferior, me achava feia. Eu achava que ele me deixava em casa sozinha porque ele tinha vergonha de sair comigo. Eu achava que todo mundo era capaz, menos eu. Depois de 13 anos morando com ele junto, meu casamento acabou. Para mim foi o fundo do poço porque eu me vi com dois filhos, sem meu marido. E aí passou um filme, eu falei, eu vou criar ele sem a presença do pai, que foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Mas até quando ter uma vida sentimental destruída? Quando existe, outro caminho. Estava um dia mexendo na televisão e cheguei, coloquei no canal e vi uma programação da terapia do amor. Falando sobre palestras de casais, onde eu peguei, olhei, me interessei. E desse dia para frente eu comecei a frequentar sozinho, aprendendo como realmente ser um homem. Eu pude ver que a terapia não era para eu realizar a minha vida só sentimental, arrumando uma pessoa que poderia me completar, não. Mas eu achei ali a cura. A cura pelos meus traumas, a cura através da terapia do amor. Eu aprendi com muitas palestras, não foi com uma, que eu tinha uma oportunidade de novo de ser feliz. Eu comecei a olhar os homens de outra forma. Isso tirou da venda dos meus olhos. Eu pude enxergar que eu podia realmente confiar e me dar uma chance novamente de ser feliz. E foi assim que eu me preparei para viver um grande amor. A gente se conheceu, casou na terapia do amor. A gente frequenta a terapia do amor, as palestras. A gente não deixou isso passar, a gente continua fazendo, porque é o que abençoou a nossa vida. A gente aprendeu realmente como é, primeiramente, o amor, né? Mas com as palestras é algo diferente. Você aprende realmente o que é ser um casal. E hoje nós somos uma família, eu tenho dois filhos, né? De um relacionamento antigo, porém ele é como se fosse um pai, porque as crianças se dão super bem com ele. Eu falo criança, mas é tanto do adolescente, né? Hoje eu pude ter essa família que eu tanto desejei na minha vida. Hoje eu vejo minha esposa, primeiramente, uma grande mulher de Deus. Vejo uma companheira, vejo uma amiga. Tenho vontade, quando sai do meu serviço, de correr para casa, porque, como eu falei, através das palestras do Renata, através das orientações que ele fala, que ele passa, A gente aprendeu muito. O amor é inteligente. Essa é a verdadeira... A gente ajudou muito e tem nos ajudado até hoje. E vai continuar ajudando, né? E então, qual a sua escolha? Eles escolheram o caminho do amor. Acredite que tudo pode ser transformado, tudo pode ser mudado. Quando uma pessoa desiste, ela fica impossibilitada de construir o que quer que seja. Pode ser a pessoa mais capaz, mas se ela desiste, ela se entregou. Ela cancelou tudo aquilo que dava a ela a possibilidade de construir o seu sonho. Claro, a pessoa, às vezes, ela não está bem. Ela precisa de ajuda, ela precisa de reconstruir o seu interior. Isso acontece quando a pessoa está num relacionamento, que ela vê que vai acabar chegando a separação. Quando ela passa pela separação, ela vê a dor dos filhos. Talvez você tenha sido pai e mãe. Você tenha tido uma responsabilidade muito grande sobre si, e não está bem emocionalmente, não consegue cuidar dos filhos como deveria. E você precisa de ajuda. Hoje, quinta-feira, nós vamos realizar esta palestra baseada nos casais de Gênesis. E você vai sair daqui hoje com uma direção de Deus para você. Uma direção pela qual você vai lutar e reconstruir tudo aquilo que lhe foi tirado. Esta palestra baseada nos casais de Gênesis tem ajudado muito quem participa quinta-feira da terapia do amor. Eu estou na cidade do Porto, na rua Egas Muniz, 485, aí ao lado do antigo quartel militar da Constituição. Três da tarde, oito da noite e dez da manhã. São os três horários. Dez da manhã, três da tarde e oito horas da noite. Na esquina com a Serpa Pinta, eu estarei lhe aguardando hoje, quinta-feira. Independente da sua religião, da sua classe social, você não vai ter que pagar nada. E neste local, certamente, a sua vida vai ter uma mudança, uma transformação que só Deus pode fazer. Nós temos a nossa rede social. Caso você não tenha curtido ainda, você pode fazê-la agora. Terapia do Amor Portugal. Aí é o nosso Facebook. E também temos o nosso Instagram com o mesmo nome, Terapia do Amor Portugal. Você que está nos acompanhando terá conteúdos semelhantes a este, que eu vou ler para você agora, para poder receber uma direção, uma palavra de apoio, enfim. Sem a verdade, é impossível haver amor. No amor está agregado tudo o que é bom, tudo o que é justo, tudo o que é perfeito. O amor é o dom supremo. Então, se há mentira, se há engano, é porque não há amor. O amor requer que a pessoa, ela sempre dê o melhor de si. Eu vou colocar para você um pequeno trecho da palestra que acontece toda quinta-feira. Se você não curtiu ainda a nossa rede social, curta agora e você vai estar acompanhando todo esse conteúdo e tomando conhecimento do trabalho que nós fazemos no geral, para que ainda hoje, quinta-feira, você esteja conosco. Talvez você se sente preso, você não consegue mudar, você não vê saída, você não sabe como vai acontecer, mas não fica reclamando, não fica blasfemando, não fica guardando o seu passado, ressentimento, mágoa, decepção. Tire-se de dentro de você. Isso só vai te destruir. Ele procurava sempre ver o lado bom. Ele procurava sempre fazer, no momento, o que a ocasião pedia. O que eu posso fazer agora? Como que eu posso contribuir para o meu sonho se realizar? E quando ele menos esperava, o sonho se tornou uma realidade. Do buraco se tornou o homem mais importante da época, de todo mundo. O faraó era o mais importante, mas ele é que ditava todas as regras, todas as leis. Ele só era menor que o faraó quando o faraó estava presente. Tipo assim, eu que mando e tal. Aí José fala, ah, sim senhor e tal. Mas o faraó não via era nada. Quem via tudo era quem? José, governador do Egito. Do buraco. Aí os irmãos vieram e se curvaram. Os pais vieram e se curvaram. O sonho se realizou? Por quê? Porque ele lutou com Deus. Mesmo fazendo o que era certo, foi injustiçado, pagou o preço. Não desistiu. Você tem que fazer do seu sonho um objetivo. Fazer do seu sonho uma meta. Fazer do seu sonho uma obstinação. É assim que tem que ser. Quem entendeu? Não abrir mão. Não desistir. Todas as quintas-feiras, Nós temos realizado esta palestra que ajuda as pessoas a reconstruir o seu interior. É como um espelho que você olha e você se vê naquele espelho. E você consegue detectar tudo aquilo que precisa ser mudado, aprimorado, transformado. Aquilo que precisa ser mantido, aquilo que precisa ser excluído. E com certeza você vai receber os segredos do amor inteligente. É a escola da família, a terapia do amor. E hoje, quinta-feira, eu estarei pessoalmente na cidade do Porto, mas temos a terapia em diversos locais do país. Você pode se informar através do nosso WhatsApp. 910-369-122. 910-369-122. Eu vou colocar mais resultados daquilo que acontece toda quinta-feira e eu já volto. O Sr. Francisco e a Dona Conceição, quais os problemas que vocês passaram a nível conjugal, Sr. Francisco? Há alguns anos atrás, houve qualquer coisa que se meteu no nosso caminho e acabámos por nos divorciar mesmo. Vocês ficaram divorciados quanto tempo? Quase cinco anos. E quais foram os motivos que levou ao divórcio? Foram muitos. A gente não se entendia, eu não compreendia as atitudes dele e foi até a altura em que ele abandonou a casa. Por duas vezes. Houve uma altura em que ele voltou para casa, mas à segunda ele abandonou e aí depois veio o divórcio. Quando a senhora chegou ao divórcio, naturalmente, é porque não acreditava mais que aquele relacionamento daria certo. Os motivos principais, quais foram os problemas maiores? Eu na altura acreditava porque eu tinha sempre o meu propósito em lutar por isso, não é? mas como ele não estava, não estava correto, aí acabei por ter de aceitar. Mas lutei sempre na mesma para que o meu casamento fosse restaurado e que ele viesse livre e limpo de tudo o mal. Então o senhor é que realmente não acreditava mais na relação? Nem na relação nem em mais nada. Para mim caiu tudo mesmo. Mesmo o próprio negócio que nós tínhamos também foi zero. Abaixo de zero, digamos. Foi tudo. E o senhor virou a cabeça? Como é que foi isso? Explica aí. Uma revolta muito grande interior. Fui para o outro lado. Constituí na mesma negócio. Comecei outra vez a trabalhar sozinho. Mas a parte sentimental estava muito fraca. Pronto. E entretanto houve oportunidade e entrámos em contato um com o outro de novo e acertámos as contas aqui na igreja precisamente. O primeiro encontro. Aqui foi reconstruído a relação de vocês. Antes do divórcio foram quantos anos de casamento? 35 ou 36. 33. Quase 34 anos de casamento. E a gente entendia-se. Nós estávamos nos bem. Daí que... 24 ou 24 horas. É. E nós trabalhávamos juntos por isso. Nós tínhamos uma vida a dois mesmo 24 horas sobre 24 horas com o trabalho dentro das portas. Mas o senhor não explicou ainda o que aconteceu para o senhor ficar daquele jeito? Como é que foi? O que passava na cabeça? A revolta de não apresentar obra feita de me diminuir dizer que não ou pensar que não era capaz de outra coisa e daí o ter... Mas não foi só isso, né? Mas o daí ter saído e provar que noutro sítio sozinho consegui da mesma fazer montar negócio e viver pronto do negócio de novo que eu tinha montado. Embora na mesma área. Embora na mesma área. E pronto. E depois aconteceu... Aconteceu... Depois que vocês lutaram aqui pela transformação da relação da família qual a diferença que o senhor nota entre antes e agora e depois? Paz. Paz, compreensão, interajuda, tudo. Agora a gente tem mais tempo um para o outro, a gente entende-se, não é? Compreende-se muito mais um ao outro e vivemos as 24 horas sobre 24 horas mais intensivo porque somos... Agora estamos livres desse mal que nós tínhamos. a senhora acredita que havia algum mal espiritual? Havia porque nessa altura foi todas as áreas da nossa vida queiram por terra. Foi o negócio, foi a nossa vida familiar, os filhos ficaram todos revoltados e viraram as costas, foi a nossa vida sentimental que foi a situação que se falou, foi todas as áreas foram elas. Nós aqui aprendemos que o mal vem para roubar, matar e destruir e realmente aconteceu. Roubou-nos tudo, na altura nós ficámos sem nada, a gente teve épocas altas no nosso negócio que havia muitos dinheiros, mas ele fugia. Nós não sabíamos o porquê, mas ele acabava sempre por fugir, embora a gente tinha sempre as nossas contas em dia, mas não restava nada. E aí a revolta dele, porque lutávamos e nada tínhamos, mas as áreas todas foram todas destruídas naquela altura. Deus reconstruiu tudo? Tudo. Tudo. Financeiramente, o conjugal, os filhos, aliás, a demora do testemunho foi à espera que tudo se concluísse. E há coisa de 15 dias, sensivelmente, os próprios filhos marcaram um piquenique para estarmos todos juntos. Deus fez uma obra completa, não é? Exatamente. Se você também deseja uma transformação na sua vida sentimental, não considere o seu passado mais do que o seu futuro. Talvez você pense que já viveu o que tinha para viver na sua vida amorosa e você ainda tem toda uma vida pela frente. Você precisa estar bem, primeiramente. E quando você estiver bem, você vai ter a direção certa para poder iniciar ou não um relacionamento. E quando iniciar um relacionamento, se esse é o que for melhor para você, acredito que na maioria dos casos sim, porque ninguém gosta e não fomos feitos para viver sozinhos, então você vai aprender a investir de forma certa num relacionamento e a não mais se ferir, a não mais se magoar. Porque a terapia do amor tem dado todas as instruções para você superar. E se você tem carregado o passado as decepções, a rejeição, se você passou por relacionamentos que você se feriu muito, você vai ver que vai acontecer uma transformação na sua vida. Se você quiser falar comigo diretamente, você pode enviar uma mensagem para este WhatsApp 910-369-122. Chegamos ao termo do programa, Deus abençoe você, sua família, um forte abraço e até à próxima. A terapia do amor está também no WhatsApp, um meio de comunicação para estar mais perto de si. Instale a aplicação e comunique através do número 910-369-122. Envie as suas dúvidas, escritas ou através de um áudio e desabafe sobre os temas que o desafiam, inquietam ou simplesmente quer partilhar. Todas as mensagens serão tidas em conta, por isso deixe de guardar para si barreiras nem muito menos inseguranças através do número 910-369-122. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.